Gente, estou aqui com o brilhinho bebezinho Não, né gente? É o pula-pula, né? Pula-pula, volta aqui, pula-pula Pula-pula Pula-pula, né, mas aí Gente, pula Adeus Onde o pula-pula foi? Pula-pula aqui, ó Gente, eu gravam sotarele Pula-pula Não, essa planta não pode Cade, onde? Mais embaixo, chiseia, e praça Tá, vou deixar o pula-pula aqui Ele gostou de mim Pode ir Tchau, gente Nossa, já deu um pula-pula-arvore Nossa, o pula-pula já deu um pula-pula-arvore Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente